Olá minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o novo investimento milionário do cantor Júnior Viana. Vale a pena lembrar que recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando da história do cantor. Caso você não viu, vou deixar o link na descrição e também vou deixar no final deste vídeo pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida. Enfim, vamos ver aí um pouco desse investimento de Júnior Viana. Recentemente, Júnior Viana, um dos maiores cantores de forró da atualidade, comprou sua nova fazenda no interior do Ceará. Neste vídeo vamos falar todos os detalhes desse novo investimento milionário do cantor. Mas afinal, quem é Júnior Viana? José Germano Viana Júnior, popularmente conhecido como Júnior Viana, nasceu na cidade de Icó. Viana é considerado por muitos como um dos maiores cantores de forró da atualidade. Ele que nasceu no dia 8 de março de 1985, ao longo de sua carreira já emplacou inúmeros sucessos, se tornando um dos maiores cantores de forró e um dos mais populares do Nordeste. Sua infância foi bastante difícil devido às dificuldades financeiras. Quando criança, ele teve um dos piores dramas de sua vida. Seu pai era assaltante de banco e, em uma época, foi detido onde ficou cerca de 9 a 10 anos preso. Boa parte de sua infância, Júnior Viana, foi criada somente por sua mãe. Então, logo criança, ele teve que começar a trabalhar para ajudar a suprir isso com as necessidades dentro de casa. Sua adolescência não foi nada fácil. Uma das grandes curiosidades é que ele passou um período de sua vida morando com seu pai dentro do presídio. Em outra época, Júnior Viana chegou a morar na rua debaixo de barracos de papelão. Uma vida muito sofrida. Até que, ao decorrer do tempo, as coisas na música começaram a dar certo. E ele começou a fazer sucesso com inúmeras músicas, como Laranjinha, Nem Por Um Milhão, Mundo Doente, entre diversas outras. Na atualidade, o cantor faz de média de 15 a 20 shows no mês. Em período de festa junina, essa quantidade pode aumentar muito mais ainda. E segundo informações, o cachê de Júnior Viana está custando em torno de 80 a 100 mil reais. Durante o mês, o cantor tem um bom faturamento. Além de ser nome garantido nas maiores festas nordestinas. Além de cantor, Júnior Viana também é empresário. E ele já chegou a empresariar a carreira de outros artistas do segmento, como Paulo Júnior e Edson Vieira. E falando em empreendimento, Júnior Viana também é dono da Fazenda Viana. A Fazenda é essa que ele compartilha diariamente nas suas redes sociais. O cantor também é dono de um parque de vaquejada, entre diversas outras coisas. Outro grande fato, que hoje é difícil acontecer. Júnior Viana, ele mesmo agencia sua carreira artística, com uma estrutura que dispensa comentários. E como eu falei para vocês anteriormente, recentemente o cantor comprou sua nova fazenda. Trata-se da Fazenda Canadá. Ela que fica situada na cidade de Iracema, no Ceará. Segundo informações, a Fazenda Canadá é uma das maiores de Iracema, onde sua dimensão chega a quase mil hectares. Nosso perfil procurou o artista Júnior Viana e ele nos confirmou a compra da mesma. Ele ainda nos ressaltou que era um sonho dele e de seu pai. A Fazenda Canadá, segundo Júnior Viana, vai ficar somente para os gados apartados. E a Fazenda Viana, para os gados de leite. Ele compartilhou algumas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto, o homo já ganhou a comissão dele aí, da venda. Já está com um gosto cheio de dinheiro. Rapadorinha. Vou dizer, Arthur. Ei. Mil real é dinheiro demais, está bom. Você comprou a fazenda, viu? Mil real não está bom não, mil real. Parabéns, meu amigo Jundiana. Você está vendo. E parabéns, meu amigo Arthur. Você fez uma boa venda, viu? Aí, aí, como é? Mas o homem é negociante, viu, velho? Ô, meu Deus. Chama. Eita, menino. Fazenda Canadá. Olha aí. Casa da Fazenda. Casa da Fazenda Canadá. Aqui é onde eu vou criar só o meu gado de solteiro. Meu gado de solteiro vai ser criado aqui, galera. Açudizão grande, viu? Fazenda Viana vai ficar só para a vacaria. E aqui é para mim criar meu gado de solteiro. Criar minhas nuvens, meus touros. Pois é, rapaziada. Como vocês acompanharam aí, Júnior Viana comprou uma fazenda lá em Iracema. Vale a pena ressaltar que essa fazenda é uma das maiores fazendas da cidade, como vocês viram aí na reportagem. Mas deixe aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam aí desse vídeo. O que é que vocês acham do artista Júnior Viana. Vale a pena lembrar que eu vou deixar aqui na descrição, na playlist História de Cantores de Forró e de Piseiro, a história do cantor para vocês e lá e daquela velha conferida, porque está muito top. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tamo junto.